Salve, salve minha galera do bem, tudo bom com vocês? Muito já foi falado aqui no canal sobre nossa lua, não é não? Já vimos teorias impressionantes sobre nosso satélite natural. Muitos teóricos acreditam que o homem nunca foi a lua, mas também estes mesmos acreditam que a lua fica dentro de um domo e gira em torno de uma terra plana, juntamente com o sol. E acredite ou não, estes mesmos acham que a lua e o sol são do mesmo tamanho. Até sobre a teoria de que a lua é uma gigantesca nave espacial, já falamos aqui no canal. Enfim, se quiserem ver qualquer vídeo sobre o tema, é só chegar aqui em cima no e-card. E antes de começarmos nosso vídeo de hoje, te convidamos a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. É rápido, simples e totalmente gratuito. E não esqueça de ativar as notificações. Tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Trabalhamos duro aqui, mas o seu like é a maior recompensa que recebemos. Então, arrebente aí este botão de like. E se você quer ajudar o nosso canal, é só compartilhar nossos vídeos. Vamos que vamos! Quando se trata de espaço, a colonização de Marte está em primeiro lugar nas ciências modernas. Enquanto isso, nosso vizinho celestial, mais próximo à lua, aparentemente, e só aparentemente, tem sido esquecida. Mas por quê? O fato é que a lua não é cogitada como refúgio para a humanidade. Sua superfície está coberta de vulcões mortos, crateras gigantes e poeiras potencialmente tóxicas. Ela também é constantemente bombardeada por rochas espaciais, que atingem sua superfície devido à sua atmosfera fina e fraca, conhecida como exosfera. Além disso, esta camada extra-fina de gases não fornece nenhuma proteção contra a radiação solar. Mas alguns cientistas acreditam que isso nem sempre foi assim. Recentes descobertas feitas pela NASA mostram que havia um momento no passado que a lua tinha sim, uma atmosfera, e que ela poderia facilmente ter sido habitada. Isso então levantou muitas questões enigmáticas, até mesmo sobre a formação do nosso jovem sistema solar. Alguns cientistas dizem que ela já foi um planeta, e devido ao enfraquecimento da sua atmosfera, ela foi espancada por rochas cósmicas. Mas fique ligado, este período então está sendo chamado de Bombardeio Pesado Tardil, na sigla da ciência, LBN, que segundo os pesquisadores, durou milhões de anos e os danos foram irreversíveis. Afinal, este planeta lua viveu um verdadeiro inferno, assim como a Terra. Tal LBN causou uma série de erupções vulcânicas, e encheram as crateras lunares de lava fervente, criando assim um mar que se estendia por centenas de quilômetros ao longo da superfície lunar. Os cientistas então consideraram que foi neste período que se criou os componentes gasosos, ou voláteis, e substâncias como o monóxido de carbono e enxofre. E que neste mesmo período, a atmosfera terrestre ficou dez vezes mais fina do que a atual, só que uma vez e meia mais espessa do que a atmosfera de Marte, por exemplo. Lembrando que o conteúdo deste vídeo é baseado em pesquisas de grandes cientistas, mas que não é claramente concordado pelo Fique Ligado. Os pesquisadores também disseram que foi nesta época, durante erupções de milhares de anos, que foi liberada uma grande quantidade de água da Lua. Sua atmosfera então começou a se esgotar, e substâncias voláteis perdidas no espaço, ou tornaram-se parte da superfície da Lua, e que toda a água existente se concentrou nos polos lunares. Pois então, fomos atrás de respostas para estas pesquisas. E uma nova análise feita pela NASA, baseada nas substâncias coletadas do solo lunar durante as missões Apolo, revelou que essas substâncias voláteis poderiam fornecer informações claras de que na Lua existem recursos como água, ar e combustível. Sabendo de tudo isso então, o presidente americano Donald Trump liberou verbas bilionárias para a implantação de uma base lunar. E de acordo com os pesquisadores, além de ser uma base permanente no espaço, esta também servirá como local de lançamento para a exploração de outros pontos em nosso sistema solar. O primeiro módulo então deverá ser lançado em 2022. Estes planos ambiciosos têm outra explicação também. A China também planeja duas missões para explorar a Lua. A intenção dos chineses é vasculhar pela primeira vez a bacia do Polo Sul, que se encontra no lado escuro da Lua. Já na segunda missão, eles pretendem trazer amostras do solo lunar. Fato que não acontece desde 1970. Embora Marte seja líder quando se trata de colonização, revelações do passado afirmam que é possível viver na Lua. Os cientistas insistem em aumentar a atividade de reconhecimento da superfície lunar para o mais preciso possível. E estudar completamente o satélite terrestre. Estamos então aqui ansiosos para mais respostas. E vocês, o que acham sobre tudo isso? Será verdade mesmo de que a Lua já foi um planeta? A melhor opinião que tem são vocês. O mais interessante disto tudo é que a fila para visitar nossa Lua só está aumentando. E até agora já tem mais de 200 mil pessoas dispostas a pagar caro por isso. O primeiro turista lunar. O milionário japonês Yusaku Maezawa. E que não vai sozinho. Ele levará junto artistas para ver a Lua. O milionário japonês então será o primeiro passageiro da nave turística da SpaceX. E partirá com destino à Lua em 2023. Ele diz que seu passeio interestelar terá um objetivo mais grandioso do que uma simples visita contemplativa. A ideia é que cerca de oito artistas possam acompanhá-lo. E sob uma condição. Usar a inspiração provocada pelo espaço e seus talentos para produzirem obras que ficarão para a posteridade. Se Pablo Picasso tivesse visto a Lua de perto, que tipo de pinturas teria feito? E se John Lennon tivesse visto as curvas da Terra, que tipo de músicas teria composto? Entre os felizardos estão um pintor, um músico, um diretor, um estilista, um dançarino, um escritor, um escultor, um fotógrafo e um arquiteto. Bom, pelo menos depois desta viagem, todos terão a certeza que nós já temos. Nosso planeta Terra é uma maravilhosa esfera azul. Os astrobiólogos da Universidade do Estado de Washington também chegaram à conclusão de que na Lua, um dia pode ter existido vida. Segundo os estudos, eles afirmam que se lá existe água em estado líquido e uma atmosfera significativa, que está lá já por muito tempo, a Lua, pelo menos em algum momento na história, foi com certeza transitoriamente habitável. Estas conclusões foram tiradas com base nas observações, emissões espaciais entre 2009 e 2010, quando foram descobertas milhões de toneladas métricas de gelo nas crateras da Lua. Também existe evidências de que a água está presente no manto do satélite natural. Os pesquisadores, então, acreditam que as moléculas biológicas que se tornaram base para possíveis seres vivos, tais como as bactérias, teriam sido levadas à Lua por cometas de asteroides. Ou poderiam até ter chegado da Terra, que sofreu aquele bombardeio mencionado anteriormente. Mas será que realmente um dia existiu vida na Lua? O que vocês acham? A realidade é que o ser humano é fascinado pela possibilidade de existir vida fora da Terra. Os famosos extraterrestres fazem parte ativa do nosso imaginário popular há séculos. Porém, nunca foi encontrado nenhum indício sequer da real existência deles. Um cientista japonês chamado Kentaro Terada, da Universidade de Osaka, do Japão, encontrou junto com seus colegas os primeiros sinais de vida terrestre na Lua. Após o estudo de dados recolhidos durante a missão lunar japonesa Selene, segundo as medições feitas pela sonda Selene, o vento solar, que é um fluxo de plasma expelido pelo Sol, pode transportar consigo uma grande quantidade de íons e moléculas de oxigênio da atmosfera. E este comunicado foi feito pela Natura Astronomy. Segundo os cientistas, é a proporção de isótopos, bem como o grau de oxidação dos íons, que permite então detectar o oxigênio tipicamente terrestre de origem biológica, sintetizado por micróbios, algas ou plantas. Os cientistas então afirmaram que esta descoberta explica um dos mistérios mais antigos da Lua. E detalhe, o cientista japonês concluiu também que a poeira lunar tem uma grande quantidade de oxigênio pesado, cuja sua fonte é a Terra, e que bombardeia também a Lua com uma grande quantidade de oxigênio, cada vez que nosso planeta eclipsa a Lua e o Sol. Segundo os cientistas, em toda a existência da Lua, após a formação do nosso Sistema Solar, cerca de 106 milhões de toneladas de oxigênio terrestre teriam sido transportados para a Lua. Para ser bem sincero, a maior descoberta na ida para a Lua foi o planeta Terra. Ou seja, a partir das viagens, nós obtivemos da órbita da Lua uma visão extraordinária da nossa Terra. Naquele instante, ou depois, ao vermos imagens em revistas e jornais, a população mundial percebeu que a Terra era pequenina, suspensa em um imensurável e pacato fundo negro. Muitas pessoas podem aqui nos comentários até falar que nunca fomos à Lua, mas se até a Rússia, em sua investigação, confirmou que os Estados Unidos esteve lá, quem somos nós para dizer o contrário? A chegada do homem na Lua tem muito a ver com um determinado momento da construção do conhecimento, em especial com a investigação sobre como evoluiu o nosso Sistema Solar. Bom, eu vou ficando por aqui. O que vocês acharam do vídeo? Me contem aí nos comentários. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho